E aí E aí Um E aí ... ... ... ... Zero Two ... ... ... ... ... ... ... Eu não sei se que você está se tornando. Não é que você está se tornando. Você vai, você vai. Eu vou... Não há tempo. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Eu vou te matar. Você estava falando sobre isso. O que é isso? Eu sou um homem. Eu sou um homem. Ele tem nada do que ter. É verdade. Eu... Eu não sei se que você entende que você, mas... Eu não sei porque... Zero2 é um Zero2. Eu não sei se queiramente, Mas tudo que eu fiz, não tem problema. Eu não vou tentar com ela. Eu estou descoberto de todo, porque você é alimento. Não está relacionado para você. Eu não sei como isso. Eu me lembro que estava pensando sobre Zero2. Eu pretendo quê? Eu me lembro de ver os anos. Eu me lembro de ver o que eu percebi. Eu acho que não é diferente. Eu gosto, Zero Two. Eu gosto agora. Eu gosto agora. Gostei? O que é isso? O que é isso? É isso aí. É isso aí, né? Olha. Você vai te ensinar com você. Não, eu não... Não, não! Não, não! Eu não estou. Não estou. Eu 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 não estou. É isso aí. Você vai listening,writer. Isso? E aí